Antes de prosseguir com esse vídeo, imagens aí do Paulo Souza, Gabigol, Bruno Henrique, o time do Flamengo embarcando rumo a Cuiabá, o Felipe Luiz aí, Rodinei, que deve ser titulado a equipe do Paulo Souza contra o Atlético Mineiro, Fabrício Bruno, a gente acompanhando os jogadores aí do Flamengo embarcando pra Cuiabá e aqui, né, o tempo fechado, muita chuva, olha o Ribeiro aí, o Flamengo então já embarcou pra Cuiabá, vocês vão acompanhar a nossa cobertura completa aqui da chegada do Mengão na sede, né, na cidade-sede da decisão da Supercopa do Brasil. Essas imagens aí divulgadas pelo Flamengo, os jogadores chegando ao aeroporto do Galeão, aonde embarcaram pra cá, pra Cuiabá, né, vocês estão vendo aí que o Flamengo chegou no aeroporto por volta das 15 horas e agora tá chegando aqui em Cuiabá por volta das 18 horas com chuva. Fala, galera, saudações, rubro-negras, isso aqui é Flamengo, isso aqui é... É um manto novo, é um manto novo. É autêntico que o Flamengo vai jogar? Manto novo. Aí, ó, é que o Flamengo vai jogar, autêntico, rapaz, é maneiro, hein, porra, que isso. Você que tá chegando aqui, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook, você na sua página pessoal, você que tá no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e a gente tá chegando aqui pra falar um pouco sobre esse jogão do Flamengo, né, essa decisão da Supercopa, o Flamengo chegando aqui em Cuiabá, cidade onde o Flamengo, ó, e vai chover, hein, tá armando um pé d'água aqui, cidade onde o Flamengo é muito bem recebido sempre, né. Eu tô aqui com o meu amigo Cacau Portela, sempre pé quente nas viagens comigo, quando a gente tá junto, a gente vive esse momento junto e não tem erro. Rumo ao tricampeonato, né, Cacau, se Deus quiser, eu vou aproveitar pra pedir pra você já de cara, comentar a sua expectativa, você falou pra mim ainda agora, pô, o Flamengo treinou forte, tá treinando forte, e aí aproveitar pra galera que não sabe, eu tô acertando tudo, você veio até conversando com o pessoal lá do Robozinho, meu irmão, é um curso, fala pra ele, o curso é brincadeira, né. O curso é... Papazord, meu irmão. Papazord é o... é o fera aí, galera, a gente teve 18 acertos e dois erros nesses últimos seis horas. Inacreditável, inacreditável, a galera tá ganhando muito dinheiro, então o link tá aqui no chat, no comentário fixado e na descrição do Facebook, no YouTube é no comentário fixado. O link do nosso grupo, você vai lá, vai procurar saber tudo certinho, eles mandam o link lá e você faz o seu cadastro e assina, né, o Robozinho e o curso. O mais importante é o curso pra você saber como utilizar. Até porque não adianta você ter a gerenciamento de banca, né. Como é que você entra e tal, então é isso, a gente não tá aqui pedindo pra ninguém gastar dinheiro à toa, não. É uma parada muito boa, séria. Ele viu, tá amarradão e eu vou pedir pra ele dar umas dicas, aproveitar e dar umas dicas, né. A gente tem um cariocão Betfair, mas a Betfair também tá com, ó, Supercopa, ó. A Betfair tem toda. Tem lá, cara, tem lá no site da Betfair, eu já fui lá e tem lá, ó, Supercopa, Atlético Flamengo. E tem vários tipos de apostas. Dá umas dicas aí, que você espera pra amanhã e fala, aproveita, fala do treino que você viu aí. Eu acho que vai ser um jogo de gols. Pra começar, eu botava aquela nossa típica. Mais de 2,5 gols. Mais de 2,5 gols, que a gente sempre dá pra vocês, over 2,5. Essa é fantástica. Porra, daria também. Eu coloquei, sabe o que? Empate no primeiro tempo e Flamengo no segundo. É um mercado asiático também, né, 0,05 Flamengo no primeiro tempo ou empate no primeiro tempo. Não, não, eu digo, eu botei o Flamengo... São duas apostas. Botei o empate acontecendo no primeiro tempo e o Flamengo vencendo no segundo. Aí eu coloquei também... Jogo duro, né, Gabriel? Jogo duro. Eu não sei se você concorda. Eu coloquei também. Flamengo, no caso, na questão ali do primeiro tempo, Flamengo com mais de 0,5. E coloquei ambas as equipes marcando também. Essa é minha aposta. Essa é minha aposta. todos vão marcar gols. Todos os dois filmes vão marcar gols. Vai ser um jogo de gols. Um jogo aberto. A primeira está chegando aqui agora. Aí, vamos posicionar ali, vamos posicionar ali. Fala, meu irmão! Daqui a pouco eu vou aí, hein? Daqui a pouco eu vou aí. Depois que o Flamengo chegar, eu vou aí. Galera, siga. A galera está lá embaixo, meu irmão. É mó torcida. Está gritando, está gritando. O Flamengo vai chegar. Eu vou lá gravar eles pra vocês também. A gente estava ali posicionado, mudou o lado. O Flamengo vai chegar aqui, ó. Nesse lado é corretãozinho ali no final. Já tem o batendo ali. Então, o Flamengo vai estar chegando aqui, desse lado. Seguinte, você está com a expectativa, então, de muitos gols. A gente já passou pra galera. E também é uma expectativa de um jogo duro, mas o Flamengo ganhando. Um excelente jogo. Acredito que ele venha com os três zagueiros, igual ele veio nos outros jogos. Aparentemente treinou hoje assim, novamente. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz fazendo a trinca de zaga. E aí, o time da frente pode modificar, botar o André, o João Gomes, o Willian Arão. E assim a gente faz o nosso time. Não sei se ele vem com o Bruno Henrique por conta das lesões. E a frente é o Gabi, né? Vamos torcer. E o Gabi tem um detalhe, né? Toda decisão ele marcou um gol. É um gol sempre, em toda decisão. Tá otimista, né? Muito otimista. Eu acho que a gente tem também uma outra situação importante pra falar. É que ninguém sabe se é o Diego Alves ou o Hugo Souza. Todo mundo dando como certo o Hugo. O que me falaram? Ele ainda não definiu. Apesar de todo mundo pensar que é o Hugo Souza, a experiência pode falar mais alto. E ele pode acabar em cima da hora vindo com o Diego Alves. Eu acho que vai pesar. Eu acho que vai pesar. Jogo importante, jogo do Supercopa. Até o momento, pra todo mundo, a opção é o Hugo. Mas existe essa possibilidade. Aquele feeling, aquele feeling me traz que pode ser o Hugo. O Diego, perdão. Eu queria passar pra galera aqui rapidinho. A lista de relacionados que vocês vão ver chegando aqui agora. Andrias Pereira, Bruno Henrique, Clayton, Davi Luiz, De Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz. Acho que é estular o Fabrício Bruno, hein? Felipe Luiz também. Gabi, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Matheusinha. Muito Matheus, hein? Noga, Pedro, Rodrigo Caio, Ramon, Renê, Rodinei, Vitinho, Ilharão, técnico, Paulo Souza. Treinou com o Fabrício Bruno quase que o tempo todo hoje. Essa foi a informação que eu obtive. Olha aí, muita informação então. Meu irmão, muito obrigado. O Flamengo tá chegando, a gente vai acompanhar aqui. Vambora, vem com a gente. E vamos ali, vamos ali, ó. O tempo fechando, o dia virando noite. Ainda tá cedo aqui, o Flamengo chegando. Ainda era pra estar sol, mas, ó, fechou completamente. Os torcedores estão ali esperando o Flamengo. Vamos ali ver a torcida, vamos comigo. Aí, ó, não falei isso? O dia virou noite, aí a galera tá tentando se abrigar aí da chuva. Os torcedores correndo pro estacionamento em frente ao hotel do Flamengo. Mas continuam lá, gritando, cantando. O Flamengo tá pra chegar. Chovendo muito aqui em Cuiabá. Olha só. Sobe bastante aqui em Cuiabá. E os torcedores estavam ali no local desprotegido agora, né? Deu ruim. Mostramos a galera ali no final. A gente vai lá conversar com os torcedores, gravar a galera. O Flamengo deve estar pra chegar aqui agora. E mostrar pra vocês que a Isabelle Costa, da S1 Live, trabalhou com a gente aqui. Ela falou com o presidente do Atlético Mineiro. E ele voltou à choradeira. Voltou com o mimimi, com o chororô do Atlético Mineiro. Mais uma vez reclamando do Flamengo. Boa tarde, presidente. Como que vocês chegam pra essa final da Supercopa do Brasil contra um rival que vem disputando diretamente os títulos, né? Que é o Flamengo. Teve toda essa polêmica antes do jogo, dos bastidores. Como vocês chegam à concentração para essa partida? Nós nos preparamos muito. É um jogo muito importante. É o início da temporada. Já disputando um título dessa magnitude, né? É muita responsabilidade pra nós. Portanto, tem mais de 30 dias que a gente está focado e preparando esse jogo de amanhã. As polêmicas do futebol, elas existem, né? E nos sentimos prejudicados. Mas não adianta agora reclamar de mais nada. Agora é concentrar no futebol. É no jogo de amanhã. Nosso time está muito bem preparado. Está completo. E vamos fazer uma partida pra ganhar. Chegar pra ganhar, como é sempre o atleta. Tipo atleta. O senhor falou, né? No ofício que enviou a CBF, que o Flamengo teria recebido informações privilegiadas por conta do hotel. Isso realmente aconteceu? Como é que o senhor recebeu essa informação de que o Flamengo teria tido informações privilegiadas? Porque quando foi anunciado que a final seria aqui, inclusive uma cidade que a gente gosta muito, né? Eu sempre repetei no Iabá, no estado, Mato Grosso é um estado muito importante da nossa federação. Então, nós recebemos a notícia que o jogo seria aqui. E imediatamente, cinco minutos após, nós entramos em contato com o hotel que estamos acostumados a nos hospedar nele. E eles falaram que não podíamos receber porque o Flamengo já tinha marcado dias anteriores. Então, se marcaram dias anteriores, foi porque eles sabiam que o jogo seria aqui. Mas isso é próprio, né? O próprio é sempre, Isa, tudo isso aí a favor dele, né? E, infelizmente, futebol, às vezes, as pessoas ultrapassam aquilo que seria, pelo menos, o razoável. Mas é isso. A bola que segue. Obrigada, presidente. Temporal caiu muito feio. Os torcedores estão lá longe. Hoje, a gente ainda vai tentar gravar. Se não conseguirmos, nesse vídeo aqui, a gente grava depois com os torcedores para mostrar nas nossas redes, no Instagram e no Twitter. E a gente que viu aí o presidente do Atlético Mineiro, mais uma vez, com o seu chororô. Mas o Flamengo está chegando aqui agora. Vamos acompanhar a chegada do Flamengo. A gente sabe que eles já estão aqui há minutos do hotel onde o Flamengo ficará concentrado. Olha isso, galera. A torcida do Flamengo apaixonada. Atravessando a rua, debaixo de chuva, para ver o Mengão. Eles estavam abrigados da chuva, ali no mercado, na loja. E eles estão atravessando o mercado ali. É um mercado, o Big Lar. Eles estão ali atravessando. E, olha, é uma avenida. O Flamengo chegando. Os batidores. Que loucura, galera. Que loucura. A torcida do Flamengo é impressionante. Olha só, gente. Muita gente acompanhando, buzinaço, acompanhando o ônibus do Flamengo. O ônibus do Flamengo vai chegar aqui agora. Olha aí, ó. Todo mundo buzinando. Uma loucura essa chegada, galera. A torcida que estava ali escondida. O Flamengo chegando aqui na capital matogrossense, Cuiabá. Terra onde o Flamengo é muito amado, adorado. O mais querido aqui é muito, muito adorado. Valorizado. Essa vinda mexe com a vida das pessoas. É impressionante. Olha só, o Flamengo chegando aqui para, se Deus quiser, conquistar o tricampeonato da Supercopa do Brasil. Agora sim, hein? Agora sim. Debaixo de raio, debaixo de chuva. Torcida do Flamengo correndo. Os ônibus vêm chegando. Olha que imagem, galera. Espetacular isso. Uma demonstração de amor do torcedor do Flamengo aqui em Cuiabá. Como há muito tempo a gente não vê, parece que a chuva ainda abençoou e mostrou mais ainda o amor desses torcedores pelo mais querido. Eles vão abraçar o ônibus. Eles vão abraçar o ônibus. Os torcedores abraçam o ônibus do Flamengo. No meio do temporal. A torcida abraça o ônibus do Flamengo. Que imagem impressionante para motivar o time do Flamengo. É para motivar demais. É para motivar demais. Isso é impressionante. É para motivar muito esses jogadores. É para motivar demais. Olha, gente. Olha isso, gente. Olha essas imagens que a gente está pegando desde o início. Que coisa linda. Que coisa linda essas imagens. Espetacular, gente. Espetacular. Olha aí. A torcida grita. O ônibus não vai conseguir ter acesso aqui, hein? O ônibus não vai conseguir ter acesso aqui. Eles vão ter que saltar lá. A camisa. A caneta, tá? Fica à vontade, fica à vontade aí, tá bom? O cabeção aí, o cabeção choque Evandro! Olha aí galera, essa loucura que vocês estão vendo aí Eles vão começar a chegar Com nada churro Olha isso Eu vou entrar no restaurante do lado, tá? Flamengo chegando Paulo Souza Olha o Paulo Souza Chegando aqui É Paulo Paulo Grilo E o menino vai chegar hoje E o Flamengo vai chegar aqui O Flamengo chegando, debaixo de muita chuva Pode ir, pode ir, você tá liberado Porque o ônibus do Flamengo é muito grande pra chegar aqui em cima Olha aí, a comissão técnica chegando E a torcida abraçou literalmente o ônibus Desenlouqueceu, isso é uma imagem impressionante Se não for campeão, meus amigos Eu vou falar pra vocês uma coisa Se depois disso não for campeão É muito difícil É Gente, é pra ser campeão desse jeito Olha o torcedor Olha o torcedor Acampanhando E os jogadores Neste momento desembarcando Fica esperto, meu amigo Felipe Luiz aí, ó O Guilharão O Guilharão O Diego Alves que pode ainda ser titular Ainda não há uma definição O Norga O Marinho ali Olha aí, ó Fabrício Bruno Fala, Fabrício Fala, Diego Cô Tá bonito! Tá emocionante Cô Olha a galera aí Cô Rodrigo Caio veio, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio veio, não, não é o Bruninho Henrique não. Olha o Hugo Souza aí. A torcida grita o nome do Diego. Olha o atacante Pedro aí. Diego Ribas, a torcida cantou muito o nome dele ali. A torcida grita agora o nome do Gabigol. Gabriel Marrosa chegando aqui. Agora se bateu o nome do Andréio Pereira. O Andréio Pereira, o Vitinho também. O Henriqueiro passou ali. Agora o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique, é o Bruno Henrique. Agora o Bruno Henrique. Agora sim, ainda tem, ainda tem mais, hein? Davi Luiz, hein? O senhor do Fondo é tudo igual, ok? Olha o Davi. Eu sei, é o Davi. Olha o Rodinei aí. Olha o Rodinei aí. Olha o Doutor Tanuri. Muitos caras em Tanuri. Muitos caras em Tanuri. Muitos caras em Tanuri. Muitos caras em Tanuri. É, Davi, foi uma luta. Agora finalizou. Olha o Rodinei aí. Chovendo muito Colocamos a farda Vamos lá no meio da galera É isso aí Isso aqui é Flamengo Valeu